E aí, Vassão? É nóis! Galera, a gente já fez uma lista parecida, mas o Vassão deu ideias que vocês não têm noção. A gente tá acostumado a que ouve instrumentos tradicionais na música popular, tipo guitarra, bateria, baixo, piano, entre outros. Porém, alguns artistas experimentam equipamentos pra lá de esquisitos e diferentões, que surpreendentemente também fazem uma sonzeira. Então, meus amigos, vocês pediram e a gente vai falar aqui dos instrumentos musicais mais bizarros. Parte 2. O que é um chapirco... chapirscord? Isso é o nome de cachaça, Vassão. Vamos dar um chapirscord aí. Vamos dar um chapirscord aí, Putinho. A gente começa falando do chapirscord. É um instrumento que pesa cerca de duas toneladas e parece uma caixinha de música do Godzilla, assim. Meu Deus! Criado pelo escutor sonoro inglês Henry Bag, o aparelho consiste num cilindro que possui cerca de 11 mil furos, onde se introduz os pinos pra tocar a melodia. É uma caixa de música mesmo. Você pode ver pela cara de maluco dos caras o quanto eles... O quanto é prazeroso tocar esse instrumento. Eles estão ali, ó... Tipo, fica um cara girando, tá ligado? Uma maquininha. Eu fico pensando no cara que coloca os pininhos pra tocar. Conforme esse grande mecanismo gira, os pininhos metálicos encostam nas cordas, gerando uma sonoridade que lembra uma harpa. Esse curioso instrumento ganhou fama ao ser usado pela cantora Bjorg, que é a mãe dos instrumentos esquisitos, no disco Biofilia e também durante a turnê da Diva. Pra isso, o Harry precisou fazer algumas adaptações pra que o Sharp C-Cord pudesse ser levado por um guindaste e transportado aos palcos. É uma coisa barata. A Bjorg, ela achou normal, porque ela não tem aqui na lista um instrumento que é dela, que também é gigantesco. Então, ela era normal. Por conta dessa dificuldade, né? Você que achou que bateria que era difícil de levar, a Engenhoca só deu as caras na série de shows da Bjorg lá no Reino Unido. Claro, porque fica mais barato fazer em pounds. E a cantora islandesa parece ser a rainha dos instrumentos bizarros, como o Bruno já falou, já que nesse mesmo disco, ela também usou um game leste. Olha aí, galera da Zona Leste, se liga nesse game. Na verdade, esse aparelho é uma mistura de outros dois objetos musicais esquisitos. O antigo Gamelão. Com o Celesta, um pequeno piano com barras de aço. Pra dar vida ao peculiar equipamento, o percussionista Matt Nolan e o construtor de órgãos Bjorgvin Thomason se uniram e precisaram quebrar a cabeça. Nome de gente que tem tempo livre. Além de todo o trabalho de montagem, os inventores ainda programaram o maquinário pra ser tocado remotamente via tablet. No fim das contas, o resultado ficou interessante, já que o Gameleste conseguiu unir a sonoridade de ambos os instrumentos de um jeito bem criativo e único. Que essa coisa celesta, ela é famosa por ser bem brilhante, bem afinadinha. O tema do Harry Potter. O Gamelão é um sinão desafinado, então fica no meio termo, assim. É bem... Totalmente soundtrack. Total, Bjork. É Bjork. O cara dela. Bom, mandar bem no violão tradicional já não é uma tarefa simples. Agora imagina o cara tocar um modelo que tem 42 cordas e um design pra lá de bizarro. Não dá pra falar que isso aí não é inspirado no Citar, porque assim, o Citar é um instrumento de corda que tem 22 cordas parasimpáticas, que chamam que elas ficam vibrando embaixo do instrumento e também ela tem as cordas em cima. Então é parecido, parece que ele toca como um citarista toca as cordas de baixo, depois as de cima, é um jeito bem maluco. Esse instrumento equipamento batizado de violão Picasso foi criado a partir de uma encomenda do Pat Metheny, que queria experimentar algo diferente. Inclusive o Pat Metheny, ele também, depois de um tempo, ele mandou fazer um orquestion, eu fiz um vídeo sobre o orquestion no meu TikTok, esse cara gosta dos instrumentos loucos, hein? E ele pediu pra construírem um orquestion que ele podia controlar com a guitarra dele. Nisso o cara desenhou um rascunho e integrou pelo tia canadense Linda Manzer, que conseguiu achar a geometria perfeita deixando a ideia funcional. Assim, muito difícil acreditar que alguém por encomenda vai criar um novo instrumento e ele vai ser um sucesso, porque eu acho que os instrumentos eles são criados, eles aparecem de uma forma um pouco orgânica, do que funciona. Muito difícil você encomendar, botar, bota mais seis cordas aí e realmente ser um sucesso. Tanto que você ouve, eu acho bem estranho. Pra isso ela criou um violão com laterais mais estreitas sob o braço, permitindo que o músico tivesse uma visão completa do instrumento. Além disso, o corpo do Picasso ainda possui dois furos pra amplificar o som e cordas sobrepostas e cruzadas que facilitam na hora de tocar. Facilitam, não sei se facilita. Deve ser muito baba tocar assim. Fácil era não enfiar suas cordas. Claro que essa invenção maluca foi inspirada no Pablo Picasso, afinal, o artista espanhol também adorava experimentar formas pouco usuais em suas obras. Então, se o Picasso fosse desenhar um violão, obviamente ele não ia desenhar um violão normal, né? Agora a gente fala do berimbau de boca, que é um dos instrumentos mais antigos e estranhos da humanidade. Peraí, eu sei o que é um berimbau. O que é um berimbau de boca, Marcelo? Você bota um berimbau na boca? Pois é, mano. O berimbau de boca é o nome brasileiro pro bagulho que se chama jaw-arp, né? Esse artefato já era usado na região da China desde o século 3 antes de Cristo. E eu acho que já deve ter sido usado também em outras culturas, né? É um bagulho bem simples, assim. É um arco com uma linguetinha flexível de metal ou de bambu que você encaixa na sua boca e você... Sabe o som de pica-pau pulando, de desenho mais... É feito com essa porra. Eu já tentei tocar isso e nunca, nunca consegui. Em seguida, o artista, ele dedilha e assopra essa lingueta e assim o som é amplificado com o auxílio da própria acústica da boca humana. Com um sai com... Você consegue fazer umas coisas assim. Também chamam de jaw-arp ou ju-arp, comos-mun-harpa, sendo muito ligado ao misticismo e usado em rituais xamânicos. Porque talvez tenha essa coisa meio... Meio... Repetitiva. Uma nota meio mântrica, assim, né? É possível escutar esse cônico acessório em hits como Baiana, dos Barbatooks, total. Joint Together, do The Who. E Give It Away, dos Red Hot Chili Peppers. Give It Away, 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 Now. Se o Birimbau de Boca surgiu nos primórdios da humanidade, o Hang é bem mais moderno, sendo inventado no início dos anos 2000 por uma empresa suíça. E eu conheço uma pessoa que toca, tem até um aqui, ó. Não, tem aqui mesmo. Mas, ó, só pra corrigir, Vassão, muita gente vai comentar que não chama mais Hang. Passou a chamar Hang Pen. Olhando de cara, galera, o instrumento parece um ovni, né? Uma tampa de panela gigante. Porém, basta você tocar pra você ver a riqueza dele. Dá uma olhada. Isso porque essa percussão é constituída por duas meia-conchas de aço reforçado, coladas juntas pelas boas. Qual é? Soldada, né? É, com uma cola, na verdade. Na verdade, é uma parada que esquenta. Quando ele aperta, você vê uma borracha que fica... Porque ele tem que ser de um jeito que nada ressoa, né? É, olha só. Dessa forma, o interior dele é oco e convexo, que acaba gerando diferentes tons, dependendo do ponto onde o músico bate a mão. Esse instrumento foi inspirado no steel drum, ou steel punk, que é uma espécie de tambor de aço ovalado, mas ele é... Você toca dentro, assim. Muito usado, tocado com baquetas, usado no caribe. Totalmente. Sabe onde você consegue ouvir o steel drum? Pimp, do 50 Cent. Com o passar dos anos, a empresa suíça criou outros modelos de hang, até lançar uma variação chamada Goobal. Que possui uma ressonância ainda mais poderosa. Assim, cada hang tem uma escala e uma tonalidade. Então, um cara que é percussionista... Tem que ter vários. É normal ter vários. Que nem gaita. Deixa eu pedir. Autorizaram. Momento gratiluoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo sabe que a água é essencial para a vida na Terra, porém, um inventor muito engenhoso chamado Steve Mann decidiu usar esse precioso líquido para outra finalidade. Assim, o cara deu vida ao hidráulofone, que é basicamente um órgão, só que ele funciona com um jato de água. Cara, eu achei super legal, super interessante, porque além de tudo ele é uma obra de arte. Sim. A coisa acontece da seguinte maneira, a água é pressurizada e pulsada por vários tubos que são separados por notas musicais. Então, conforme os furos vão sendo tapados ao longo do instrumento, o fluxo do líquido muda, gera harmonias fascinantes. É bem até parecido com uma flauta, o som que faz o jeito que funciona. Sim. O mais louco é que o mecanismo pode ser tocado até debaixo d'água, como no caso do espetáculo Aquasonic, onde cinco artistas se apresentam dentro de aquários. Aliás, galera, o maior hidráulofone do mundo fica lá no Canadá, em Toronto, sendo que qualquer pessoa pode tentar tirar um som dos seus tubos enormes. Irado, né? É, e se você achou o hidráulofone bizarro, se prepare então para conhecer o órgão que foi construído dentro de uma caverna e faz músicas através de estalactites. Nossa, cara, esse é o meu preferido da lista. Muito louco. Com certeza. O criador do Great Stalak Pipe Organ foi um cara chamado Leland Sprickle, que teve a ideia após notar que as pedras do local possuíam tons diferentes. Ele montou um órgão conectado por fios e martelos de borracha que golpeiam levemente as formações rochosas, gerando uma sonoridade. Então é meio que uma mistura de piano com órgão, né? Porque não é um som contínuo. Não, ele é um instrumento de percussão, na verdade. O equipamento, ele cobre cerca de 3,5 acres de espaço na caverna de Lurie e por isso ele foi nomeado pelo Guinness Book como o maior instrumento do mundo. Imagina, ele ressoou numa câmera gigante. Esse mecanismo nem precisa necessariamente de um músico pra funcionar, pois ele possui um sistema automático que reproduz a melodia através das marcações num rolo plástico, tipo um piano roll, tipo uma pianola. Os morceiros adoram. Apesar de existirem alguns discos gravados na caverna, o grupo sueco-finlandês Pep Deluxe foi o primeiro artista a escrever e gravar uma composição original usando o grande órgão. Mais estranho do que uma canção com estalactite, só mesmo um instrumento que cria harmonias através de choques elétricos. Ah, que beleza. A gente tá falando do Zeusafone, que pelo nome até parece uma marca de celular, né, mas se trata de um dos artefatos musicais mais bizarros de todos os tempos. Isso porque a engenhoca forma melodias através de pequenos raios emitidos por uma variação da bobina de Tesla. Essa tecnologia modula os choques pra produzir uma onda que pode ser manipulada musicalmente e daí os tons nascem da passagem da faísca pelo ar, dependendo de quanto que você joga de voltagem. Que instrumento nerd. O resultado desse experimento é impressionante, resultando numa sonoridade que lembra um sintetizador, ela é lógico. Esse aparelho diferentão já foi usado por quem? Biorg, lógico. Óbvio. Na faixa Thunderbolt. E no longa Aprendiz de Feiticeiro da Disney, no filme, né, atual, não naquele, né, no Fantasia. Além do nome Zeusafone, que foi inspirado no deus grego do trovão, a bobina também é chamada de Toremin, aí. Um trocadilho entre Thor e o instrumento bizarro Toremin. Pois é. Não Toremin. Um Toremin, vamos tocar Toremin. Toremin, achei que não. That's what she said. E assim a gente acaba com mais um episódio de quinta série. A idade mental é parecida que é absurdo, cara, não importa. O pastor é 20 anos mais velho, mas a idade mental é a mesma. Pô, mas acabou comigo. Não, eu que sou novo. Valeu, galera. Toremin. Toremin. Toremin.